Depois que eu fiz toda aquela manutenção pesada no Máxima e a mais recente foi a troca dos pneus, eu ainda não testei ele em rodovia. É o que eu vou fazer hoje. Quero colocar esse carro na rodovia, ver como ele se comporta com os pneus novos e toda a parte de suspensão, além dos eixos que foram também substituídos. A dirigibilidade desse carro aqui tem que estar como a de um carro novo. Vou parar no posto de combustível agora para calibrar os pneus. Enquanto eu faço isso, vou passar um recado bem bacana para quem gosta de carro antigo. Galera, a Planeta de Agostini está lançando no Brasil a coleção American Cars. São 80 fascículos acompanhados de miniaturas dos carros mais emblemáticos dos Estados Unidos. Coleção inédita de miniaturas, com excelente qualidade, feitas em metal e plástico injetado em escala 1x43. Se você é, assim como eu, um apaixonado por carros, vai ficar babando nessas miniaturas. Olha só desse Mustang, até o volante simula madeira. Como eu disse, são 80 fascículos, eu tenho 4 aqui comigo, do Mustang, Charger, Camaro e do Corvette. É que eu tenho um guia da coleção com outros modelos que vão vir nas próximas edições. Por exemplo, Chevrolet El Camino, Pontiac Firebird, o Charger Daytona, Pontiac GTO. Enfim, são vários modelos, aqueles mais icônicos, carros mais icônicos lá dos Estados Unidos. Os fascículos também são bem detalhados, com várias fotos dos carros e toda a história de cada um dos modelos. Ficha técnica e também algumas referências da época, tudo que estava acontecendo naquela época, seja no cinema, seja na cultura e até mesmo notícias de época. Por exemplo, o fascículo do Mustang tem aqui uma notícia do dia 25 de março de 1967, que é a Paz no Vietnã. Cada edição vem com um fascículo e uma miniatura e custa R$ 99,99. Mas eu tenho uma oferta de lançamento para apresentar para vocês. O primeiro envio vem com a primeira e a segunda edição por R$ 49,98. Já no segundo envio, a edição 3 e 4, com 50% de desconto. A partir da quinta edição, são 15% de desconto ou 10% de desconto, mas com dois brindes exclusivos. Que é o Chevrolet Stingray C3 em escala 1x24 e o Ford Mustang Indianapolis em escala 1x24. É importante você saber que não vai pagar nem vai receber tudo de uma vez. O pagamento é feito com cartão de crédito e vai ser debitado apenas as edições que forem enviadas naquele pacote. Ao longo da coleção, você vai receber as edições no seu endereço e o frete é grátis para todo o Brasil. E é claro que você pode cancelar a qualquer momento, basta entrar em contato com o saque da editora. Não para por aí, tem mais benefícios para quem é assinante. São ótimos brindes ao longo da coleção. Cadillac Eldorado 1976 em escala 1x43. Stutz Blackhawk Black 1971 em escala 1x43. Shelby Cobra em escala 1x43. Ford Mustang Conversível 1965 em escala 1x43. E caixas arquivadoras para os fascículos. Tenho certeza que você se interessou por essa coleção, não é mesmo meu amigo? Muito legal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um resumo de tudo isso que eu falei. E também o link para você poder fazer a sua assinatura. Então eu estou entrando aqui na rodovia Presidente Dutra. Aqui eu espero chegar pelo menos nos 90 por hora. Depois eu quero pegar um trechinho da Fernão Dias. E dar uma esticadinha maior. Vamos lá. Eu vou fazer esse trajeto com o ar-condicionado ligado. Está muito quente. E eu sei que ele faz muito barulho. Talvez o áudio não fique lá as mil maravilhas. Mas está muito quente. Então vamos ficar com o ar ligado. Ó, carro alinhadinho. E está muito macio. Ele está bem mais macio do que estava com a troca dos pneus. Ele já tinha melhorado muito em termos de conforto quando eu troquei os quatro amortecedores. Kit completo, vocês viram aí nos vídeos. Kit completo que eu troquei de amortecedor, buchas, pivô, terminal de direção. Então depois disso ele já ficou bem confortável. Bem confortável. Mas ele estava com pneus mais velhos. Optei por trocar aqui os pneus. Colocar a medida 205. O máximo ele pode... Ele poderia sair com duas medidas. A 195 e a 205. Ele estava com 195. Mas certamente não era a medida que saiu de fábrica. Porque esse daqui é um 30GV. A versão mais completa. Certamente saiu com 205. Então voltei agora para o 205. Pneu da Michelin. E é bem confortável. Dá para sentir não só em rua esburacada, né? Até mesmo aqui numa pista boa. Você sente como o pneu é menos ruidoso e mais confortável. Então vou entrar agora aqui na Fernão Dias. O carro está na mão, tá? Uma delícia de guiar. Uma delícia. Muito bom de curva, né? Claro que eu estou aqui a 80, né? Fazendo essa curvinha aqui a 80. Não é uma velocidade alta. Mas você percebe que é um carro que está na mão. Você faz uma curva dessa num Fusca. Você vê que o Fusca é ruim de curva. Esse trecho da Fernão Dias não é dos melhores. Ele tem muita ondulação. Mas se a pista estiver livre, dá para acelerar um pouco. Ah, o Contagiros, não sei se está aparecendo na imagem. O Contagiros não está funcionando, tá? Ele está meio maluco. Não vão achar vocês aí que eu estou aqui a menos de 2 mil giros, tá? Ele não está... Na hora que eu piso o fundo, faço ali o kickdown, eu sei que o motor vai lá nos 6 mil giros. Mas o Contagiros não vai. E é algo que deixou de funcionar de 1, 2 anos para cá. Não sei o motivo. Ainda não fui atrás para descobrir o... Acelerei e o Contagiros mortinho, ó. Mortinho. Estou ganhando velocidade aqui, ó. 120 e o Contagiros mortinho. Mas não dá para ficar no 120 por conta do fluxo. Já acelerei de novo. 120. Vou até ligar aqui o controlador de velocidade. Ele mantém o 120, ó. O controlador funcionando perfeitamente. Piso no freio, ele está ativo. Nossa, está uma delícia o máximo. Está uma delícia. Minha esposa está no banco de trás, segurando a filmadora. Como é que está o conforto aí, meu amor? Ela só me olha com cara de negação, meus amigos. Vamos lá, vamos pisar fundo aqui no máximo. Ah, está perfeito. 140, 150 e eu vou tirar o pé. Pronto. Não vou mais do que isso, não. Mas está perfeito, ó. O carro está suave, não trepida. Talvez na imagem, que às vezes a pessoa vai lá e escreve. Ah, estou vendo que o volante está trepidando. Talvez na imagem, a própria câmera trepidando, você tenha uma percepção diferente da minha como motorista. E posso garantir para vocês que o carro está extremamente suave. Adorei, adorei esses pneus. Nossa, é outro carro. Daquele que eu comprei há quase seis anos. Em 2015. Daqui a pouco, daqui a alguns meses, o Máxima vai completar seis anos comigo. Aquele carro que eu comprei em Porto Alegre. Com suspensão cansada. Com pneu velho. Quer dizer, não estava velho naquela época. A data dos pneus eram de 2013. Tinha dois anos o pneu naquela ocasião. Nossa, que delícia. Que delícia, meus amigos. Que delícia. Olha, nesse ritmo eu vou querer ir até a Tibaia com esse carro. Vamos, amor. Olha, ela disse que sim. Ela está balançando a cabecinha assim, ó. Só balançando a cabecinha, né? Vamos tomar um sorvetinho lá no Alvalentim? Não. Então eu vou fazer o retorno. Olha, está aqui a 120, ó. Dá para perceber que está a 120, amor? Não dá, né? Não dá. Que delícia que é esse carro. Que delícia. Vamos fazer aqui o retorno. E vou encerrar o vídeo. A ideia era essa mesmo. Fazer um curto trajeto na rodovia. Deu para chegar nos 150. Vocês viram, meu amigo? Meus amigos. Mas passa disso, hein? Dados de fábrica desse carro. Ele chega nos 230 km por hora. Hum, eu nunca fui lá. Eu nunca cheguei nem perto disso. Será que esse motor aqui com 196 mil quilômetros, 26 anos de vida? Será que esse motor ainda está saudável para levar esse carro nos 230 km por hora? Olha, a ideia é levar ele no dinamômetro, igual fizemos com o Civic lá do Felipe Hoffman. Vamos sentir uma aceleração aqui, ó. 60, 80, 90, 100, 110, 120, 130. E não tem estrada. Cheguei lá nos 130 e poucos. Enfim, como eu estava dizendo, a ideia era colocar o carro no aceleração. Nossa, tem um negócio no vidro ainda. Acho que era alguma coisa de borracha. A ideia é colocar no dinamômetro, igual fizemos lá com o Civic do Felipe Hoffman. Para a gente ver quanto que vem de potência, né? Os dados de fábrica estão ali nos 192 cavalos. Será que o Máxima ainda tem isso? Por que está parando tanto assim? Enfim, é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse passeio aqui com o meu querido Nissan Máxima. Grande abraço e até a próxima! Tá pronto! Vcht&G Máxima! Lembrandolagen que chegaram às 219 e cadê?